Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Olha, hoje a nossa aula é de número 7. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Olhem lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno, uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Antes de eu dar aqueles minutinhos para vocês separarem os materiais, vocês já cumpriram todos os nossos combinados? Higienizaram as mãos? Organizaram o ambiente em que vocês vão estudar? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Música 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 Tudo pronto aí, crianças? Tudo certinho? Então, nós vamos começar a nossa aula. Mas, para que nós possamos conversar, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior? Então, olhem lá! Na aula anterior, nós identificamos os elementos que compõem o mapa. Entendemos um pouquinho de cada um deles, né? Vocês lembram quais eram os elementos? Nós temos cinco elementos. O título, a orientação, a escala, a fonte e a legenda, que é o que nós já estamos conversando bastante sobre isso, né? E nós vimos que todos esses elementos, eles facilitam para que possamos entender, né? O assunto do mapa, que possamos ler, né? Interpretar esse mapa. Tudo certinho, crianças? E hoje, qual será o nosso assunto? Então, vejam lá! Na aula 7, nós vamos conversar sobre as representações da superfície terrestre. Então, eu vou dar um tempinho para vocês colocarem o número da nossa aula, a data de hoje e o nosso tema. A aula 7, nós vamos conversar sobre as representações da superfície terrestre. A aula 8, nós vamos conversar sobre as representações da superfície terrestre. Tudo certinho aí, crianças? Então, vejam lá! Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre os mapas. Os mapas são as representações da superfície da Terra, né? Nós utilizamos os mapas para localizar informações sobre diferentes lugares, descrever informações sobre o espaço em que vivemos e calcular distâncias. E aí, eu tenho uma questão para vocês, crianças. Mas, vocês sabem como eles são produzidos? Como será, crianças, que um mapa é confeccionado? Então, vou dar um tempinho aí para vocês levantarem hipóteses, né? Como que vocês acham que os mapas são confeccionados? E você registra no seu caderno, né? Qual é a sua ideia, né? Como você pensa sobre isso. E aí, vocês acham que os mapas são confeccionados? E aí, vocês acham que a oficina o nosso Reporting News? E aí, vocês acham que os mapas são confeccionados? Vamos lá. 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 Nessa empresa trabalhamos fazendo mapas Mas antes de mostrar como os mapas são feitos Hoje em dia vamos conhecer um pouquinho da evolução dos mapas Os mapas servem para localizar informações na superfície espacial Eles são confeccionados desde os tempos pré-históricos Antes mesmo da invenção da escrita Como o homem primitivo andava muito em busca de alimentos e segurança Ele começou a descrever os caminhos da caça por meio de desenhos Os mapas em madeira esculpidos pelos esquimós com pontas de facas Formam verdadeiros entalhamentos artísticos que representavam o relevo de forma simples Vejam a imagem Os aztecas também viveram em constantes deslocamentos Até se fixarem na antiplanície mexicana Vejam como destacavam as alturas em suas representações Crianças, observem na imagem que a gente tem ali uma figura com relevo Vocês conseguem perceber isso? Os aztecas também utilizavam elementos da natureza para a confecção dos seus mapas Eles também utilizavam crianças símbolos para a utilização e facilitação de entender o seu mapa Há muito tempo atrás os povos sumérios fizeram o mapa mais antigo do mundo Ele é uma placa de barro cozido com inscrições cuneiformes Olha que interessante, hein crianças? Nessa imagem nós temos o mapa mundo de Babilônico Será que é parecido com o mapa mundo de que nós conhecemos? Devido às enchentes do rio Nilo que cobriam os limites dos campos Os egípcios também anotavam as terras que alagavam em cartas geográficas Olha o personagem dizendo Grande parte do nosso sistema cartográfico contemporâneo tem sua origem nos achados das escolas jônica Ateniense e Alexandrina Gregos, romanos e tantos outros povos contribuíram para tornar as representações Na superfície terrestre cada vez mais parecido com a realidade Vezo na primeira imagem, crianças, de Ptolomeu Ele está representando a terra dentro de um círculo Isso há muito tempo atrás Será que não se parece com alguma coisa que nós já conhecemos, né? Com o que nós temos hoje na atualidade? Com o passar do tempo, os mapas se tornaram valiosos para as navegações e conquista de novas terras Na Idade Moderna, as grandes navegações permitiram a descoberta de novas terras Mapas e rotas eram criados Além de pitorescas descrições das terras encontradas No exemplo acima, nós temos a representação da costa brasileira Atualmente, o avanço da fotografia aérea e das imagens de satélite Torna os mapas cada vez mais precisos Aqui, a aerofotogrametria, né? A captura de imagens por foto E também nós temos a captura de imagens por satélite Desde então, agora o trabalho envolve imagens digitais, computadores e outros equipamentos Antigamente, os mapas eram feitos à mão Hoje em dia, os cartógrafos utilizam os computadores, fotografias aéreas E as imagens de satélites na elaboração de mapas mais precisos E com detalhes que se aproximam cada vez mais da realidade Quanta história e informação por trás desse mapa não é, hein, crianças? Vocês imaginavam que para a confecção de um mapa precisava, né? Precisa de tudo isso E como era, né, a evolução Como que os mapas eram confeccionados antigamente, né? Muito interessante a gente saber de tudo isso E hoje, hoje em dia, os satélites nos possibilitam ver imagens lindas do nosso planeta Eu trouxe para vocês, né, uma imagem de satélite para a gente analisar, né? Então, vamos ver a nossa imagem? Então, vamos ver a nossa imagem? Tudo certinho aí, crianças? Interessante, né, esse vídeo A gente conseguir analisar, né? Como se nós estivéssemos no espaço E estivéssemos vendo o nosso planeta Terra Vocês conseguiram localizar ali o continente americano? Quem conseguiu? Ah, eu aposto que sim, hein? Né, e vocês conseguiram diferenciar o que era oceanos O que era terra? O que vocês acharam? E vocês sabem, crianças? Olhem lá Vocês sabem qual foi a primeira frase pronunciada por um ser humano no espaço Quando ele viu o planeta Terra? Vocês conseguem imaginar o que a pessoa falou? Olha lá A Terra é azul Quem falou essa frase foi o astronauta russo Yuri Gagarin Em 1961, a bordo da nave Vostok Você concorda, criança, que a Terra é azul? O que vocês acham? Então, eu tenho uma questão aqui pra vocês Olha lá O que significa dizer que a Terra é azul? Se vocês acham que a alternativa U Ela tem uma grande extensão coberta por água Vocês escrevem essa frase no caderno de vocês Se vocês acham que ela é formada por uma grande porção de terra Vocês escrevem essa frase no caderno de vocês Então, eu vou dar um tempinho pra vocês escreverem qual é a frase correta Então, eu vou dar um tempinho pra vocês 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 Eu vou dar um tempinho pra vocês E aí Eu vou dar um tempinho pra vocês 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 Tudo certinho pra vocês Tudo certinho aí, crianças? Então, se vocês anotar que ela tem uma grande extensão coberta por água Vocês estão de parabéns É isso mesmo, muito bem E agora eu vou dar um tempinho pra vocês E agora eu tenho um o que é o que é Vamos ver se vocês vão acertar Objeto arredondado com terras e mares usado para representar o planeta em que vivemos E agora, crianças Qual é esse objeto? Tempinho pra vocês marcarem aí no caderno de vocês E agora eu vou dar um tempinho pra vocês E aí Vamos lá. 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 Se você disse que é o globo terrestre, você está de parabéns. Olhem lá. O globo terrestre é uma representação em escala reduzida do planeta Terra. Ele tem o formato esférico e nele observamos os oceanos, lagos, continentes e ilhas. E agora, crianças, nós vamos para a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Lentos. 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 E aí, olha lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tudo certinho aí, crianças, com o desenho de vocês? E aí eu pergunto, crianças, se nós estamos fazendo a representação do planeta Terra, né? Utilizando o globo terrestre, como será que eu faço uma planificação do planeta Terra? Vocês sabem? Então, crianças, eu trouxe aqui uma representação do globo terrestre. Eu utilizei uma bolinha de piscina de bolinhas, né? E fiz a impressão do planeta Terra planificado, né? Então, é como se nós transformássemos o planeta Terra em alguns gomos, que juntando eles, ele ficaria todo redondinho, claro, né? A gente organiza e nós temos a planificação do planeta Terra. Vejam no nosso slide. Você sabe como a Terra é representada numa superfície plana com uma folha de papel? Olha lá o que a professora Fran mostrou para vocês. Planisfério ou mapa-mundo? São mapas que representam toda a superfície da Terra. Representar a Terra em um planisfério é como se a superfície curva do planeta fosse projetada na superfície plana de uma folha de papel. Olhem a imagem, né? Que a professora Fran trouxe do mapa-mundo, em algumas literaturas, em alguns livros, vocês vão encontrar como planisfério do nosso planeta. E, crianças, nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas, antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então, hoje, nós aprendemos sobre a evolução na produção dos mapas e o globo e o planisfério como representação de toda a superfície terrestre. Agora, a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!